De integração, abraçando você. Assista agora MGTV 2ª edição. Boa noite. A justiça de Uberlândia ouviu hoje o casal acusado de abuso sexual contra uma criança de 7 anos. O repórter Roberto Alves está no fórum e tem as informações. Boa noite, Roberto. Boa noite, Regiane. O depoimento de Ana Paula Souza e Silva terminou agora há pouco. Antes dela, o juiz da 2ª Vara Criminal ouviu o professor universitário Carlos Eduardo Martins Ivanco. O depoimento dele durou duas horas e meia. Carlos Eduardo Martins Ivanco chegou ao fórum usando o colete à prova de balas. Logo em seguida, veio a noiva dele, Ana Paula Souza e Silva. A imprensa só pôde acompanhar o depoimento dos dois no processo que acusa Carlos Eduardo de porte ilegal de armas. Depois, os depoimentos seguiram em portas fechadas. Antes da audiência, o juiz Joemilson Donizetti disse em entrevista coletiva que até agora apenas 10% do material encontrado na casa do professor universitário foi examinado pela perícia. O material todo ainda não foi periciado. O que nós estamos recebendo é parte da perícia daquele material que foi encaminhado. Se foram colhidas cerca de 3 mil fotografias e 14 CDs, eu diria que nós temos hoje cerca de 10% do que foi encaminhado já com perícia realizada. Então não há como adiantar um resultado final de todo o material que foi colhido. Carlos Eduardo e Ana Paula foram presos no dia 17 do mês passado. Eles são acusados de abusarem sexualmente de uma criança de 7 anos. A menina é filha de Ana Paula. Na casa do professor foi encontrado um vasto material pornográfico, computadores e uma câmera de vídeo. Como o processo ocorre em segredo de justiça, o juiz Joemilson Donizetti não pôde falar nada sobre os depoimentos. A defesa pediu a liberdade provisória do casal. O pedido será analisado pelo Ministério Público e já está marcada a data para a próxima audiência. Será no dia 3 de agosto, quando a justiça vai ouvir as testemunhas e, se possível, a vítima, a criança de 7 anos. Regiane. 11 pessoas já foram presas e o menor apreendido na Operação Triângulo em Uberlândia. Policiais, auditores da Receita Estadual e fiscais do município vistoriaram ferros velhos e casas de desmanche para tentar descobrir quadrilhas especializadas em roubo de carros e vendas ilegais de peças. Hoje, os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos também na cidade de Araguari. Desde o início da operação, na semana passada, 17 veículos foram apreendidos. Os envolvidos vão responder pelos crimes de roubo, receptação e formação de quadrilha. A ponte sobre o rio São Francisco, na BR-364, entre Planura e Frutal, está interditada. A partir de hoje, a decisão do Departamento de Estradas de Rodagem é por causa de problemas nos pilares da ponte. Seu Pedro procurava informações, ele mora em Planura e a mulher está hospitalizada em Frutal. Descobriu que deverá passar por Pirajuba e andar 130 quilômetros a mais. Não tem conduções porque a distância é muita volta. A ponte sobre o rio São Francisco, na BR-364, foi construída em 1966. Por ela, passam diariamente mais de 4 mil veículos, a maioria caminhões. Esta semana, técnicos do DR encontraram uma rachadura em um dos pilares. A situação da ponte hoje é crítica, né? Então, nós temos que interditar a ponte para evitar um mal maior, que pode ser um acidente de imediato, qualquer hora pode acontecer. A previsão do DR é que a recuperação da ponte seja feita em 90 dias. Na próxima segunda-feira, começa a construção de pontes emergenciais. Elas deverão ficar prontas em um mês. Quando estivesse sendo feita essa reforma, o trânsito será passado por essas duas pontes paralelas, as pontes emergenciais serão construídas. No fim da tarde, caminhões despejaram terra para obstruir a rodovia. Este motorista teve que voltar. Não sabia, até o passeio não tinha nada. Funcionários do DR estavam nos trevos, nas entradas de Planura e de Frutal, avisando aos motoristas. Eu nem sei que é outro caminho, não conheço. Agora enrolou tudo. Estaríamos hoje já implantando uma sinalização mínima de segurança para o usuário, para poder realmente interromper total. E estaremos trabalhando durante a semana toda, implantando mais placas com informações ao usuário. Os motoristas terão que optar agora por rotas alternativas. Por Conceição das Alagoas, é preciso seguir em direção ao Beraba, Campo Florido, BR-153, Frutal. São mais 154 quilômetros. De Planura, passando por Pirajuba, na BR-455, Campo Florido, na BR-262, em troncamento da BR-153 e Frutal, o trajeto será aumentado em 138 quilômetros. E a terceira opção entre o Beraba e Frutal, são as BR-262 e 153, ao invés da MG-427. Uma pessoa morreu hoje à tarde, num acidente na BR-262, perto de Araxá. Foi numa batida envolvendo dois caminhões e um carro. O motorista do carro tentava ultrapassar um caminhão, quando perdeu o controle da direção. O veículo capotou e bateu em uma carreta. O passageiro morreu na hora. O motorista teve ferimentos leves, foi medicado e liberado. As outras pessoas envolvidas no acidente, nada sofreram. Veja a seguir, municípios com mais de 30 mil habitantes, tem até novembro para destinar o lixo em aterro sanitário. Um homem morreu em Araxá com suspeita de rantavirose. Ele foi internado ontem com sintomas da doença e morreu logo após dar entrada na UTI. Foi coletado um material para análise que será encaminhado ao laboratório Adolfo Lutz, no Rio de Janeiro. O resultado deve sair em 30 dias. Se for confirmado, esse será o primeiro caso de rantavirose esse ano na cidade. Em 2006, foram registrados nove casos em Araxá. A Caixa Econômica Federal já começou a pagar o abono salarial e os rendimentos do PIS. Para saber mais informações, eu converso com a repórter Carina Roco. Boa noite, Carina. Quem tem direito a esse dinheiro? Boa noite, Regiane. Tem direito ao abono no valor de um salário mínimo? Quem está cadastrado no programa PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Ter recebido média de dois salários mínimos mensais em 2005 e ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada. Já os rendimentos serão pagos para aquele trabalhador que tem carteira assinada desde 1988 e nunca sacou o saldo. Para receber, basta levar o número do PIS e uma carteira de identificação. Além da Caixa, o pagamento também será realizado nas lotéricas credenciadas. O prazo final termina no dia 29 de junho e a previsão é de beneficiar nove milhões de trabalhadores. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 574 2222. Regiane. Cidades com mais de 30 mil habitantes têm até novembro para destinar o lixo para aterro sanitário, segundo o COPAM, o Conselho de Proteção Ambiental. Alguns municípios que ainda não se adequaram estão enfrentando problemas. Veja essa e outras notícias em um minuto. Em Frutal, a situação do aterro controlado preocupa ambientalistas e entidades não governamentais. Uma máquina que comprimia o lixo quebrou e as consequências ao meio ambiente são grandes, segundo esses ambientalistas da ONG Cerrado Vivo. Ontem, o secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana esteve na cidade para assinar o convênio para a implantação do aterro sanitário. 148 quilos de carne de porco foram apreendidos em Cláudio. O produto que estava em um abatedouro clandestino foi avaliado por um veterinário. Ele afirmou que a carne está em condições de ser consumida. Ela foi levada para este açougue, onde vai ficar, até ser doada para instituições de caridade. Já está funcionando em Araxá uma sala verde, um espaço interativo criado para divulgar informações socioambientais. O acervo foi enviado pelo Ministério do Meio Ambiente e vai ajudar na pesquisa escolar. No Brasil, existem apenas 390 salas como esta. Você acompanha agora a previsão do tempo para este sábado em todo o estado. Céu parcialmente nublado a claro com nevoeiro na zona da mata, leste e nordeste. Demais áreas, tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde. Veja a previsão para algumas cidades. Mínima de 4 graus em Oliveira e 8 em Paim's. Os termômetros podem alcançar os 31 graus em Uberlândia, Frutal e Perdizes. Mais de 500 imóveis serão colocados à venda na primeira-feira da casa própria em Divinópolis. Os detalhes depois do intervalo. Prorrogado até o próximo dia 29 o prazo para o cadastro escolar de alunos da rede pública. Devem ser inscritas crianças que completam 6 anos até o dia 30 de junho de 2008 e pessoas que desejam retomar os estudos ou se transferir da rede privada para as escolas públicas. O cadastro deve ser feito nas agências dos Correios. É preciso apresentar original e xeroques da certidão de nascimento e da conta de energia. A Caixa Econômica Federal realiza neste fim de semana a primeira-feira da casa própria em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Mais de 500 imóveis serão negociados. Shirley e José Carlos são namorados há 4 anos. Há tempos eles pensam em se casar. Mas primeiro querem ter a casa própria. Pagar o aluguel é complicado. Comprar um lote, construir sua casa, isso leva muito tempo. A chance de agilizar a união do casal pode estar na feira da habitação da Caixa Econômica Federal. 600 imóveis vão estar disponíveis para venda. Você tem em um único local.